E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui em Disney Springs. Será que eu vou me acostumar com o que não é mais que tá no Pão Disney? Bom, eu tô aqui em Disney Springs pra mostrar pra vocês três restaurantes novos que inauguraram recentemente. Solta a vinheta! Bom, a gente veio gravar esse vídeo porque a gente tem recebido muitas perguntas sobre o que mudou em Downtown Disney, que agora não é mais Downtown Disney. Tem que se acostumar com isso, gente. Então, hoje é quinta-feira. Na terça-feira dessa semana que a gente tá gravando esse vídeo, teve a cerimônia de transformação do nome, a inauguração do novo nome. Tá cheio de banner com o nome Disney Springs, mas apesar disso, apesar do nome novo já ter sido decretado como oficial, acabou Downtown Disney, aqui ainda tá com muita obra. E as pessoas perguntaram pra gente o que que tem de novo aqui. Então, o que é a coisa principal que vocês precisam saber? A questão do estacionamento, que a gente já fez um post no blog falando sobre isso, ainda continua igual. Ainda tá cheio de estacionamento provisório. Tem um post explicando exatamente tudo o que você precisa saber sobre como estacionar aqui, lá no nosso blog. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E ainda tá com muito tapume, como vocês podem ver aí nas imagens que a gente tá mostrando. Tem muita coisa que ainda tá sendo construída, ainda tá em obra. Muita, muita coisa mesmo. A gente tem outro post aí no blog mostrando como é a visão lá de cima do balão do Characters in Flight. E essa parte que tá aqui atrás desse tapume, perto do Planeta Hollywood, ainda tá toda em obra. Tá cheio de lama lá dentro, tudo sendo construído novo. Lojas, restaurantes. Pouca coisa já inaugurou. Então, se vocês vierem aqui agora, vocês vão perceber que o nome já é novo, mas ainda tem muita coisa sendo construída. E aí eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês, como eu falei, três restaurantes que inauguraram recentemente aqui. O primeiro que eu vou mostrar é o Hangar. Ele é um bar-restaurante. É bem pequenininho, não tem muita coisa. Vocês estão vendo aí nas imagens que a gente tá jogando. Ele é inspirado no filme do Indiana Jones. Então, tem várias coisas lá dentro que remetem ao filme. E você não tem pratos muito grandes, assim. É mais aperitivo. Mini hamburguerzinho, mini porções. Então, é mais uma coisa assim pra você vir bater um papo no final do dia, tomar uma cerveja, comer um aperitivo e se divertir. O próximo restaurante é o The Boat House. Gente, o The Boat House é o que tem de melhor nessa vida. É muito legal esse restaurante. É muito lindo. É muito... Assim, ele tem tudo o que um restaurante precisa ter pra ser o número um, na nossa opinião. Ele tem um ambiente super legal. Tem os carros que entram na água. Ele é todo com tema náutico. O atendimento é nota 10. E as comidas são, assim, de dar água na boca. Pena que, assim, tem um preço mais alto. Ele já é de uma categoria mais elevada. Então, não tem como ficar vindo aqui toda hora. Mas, pra você que quer ir ter um momento legal na sua viagem, curtir um almoço, um jantar legal, Eu recomendo que venha no almoço, porque é muito legal a vista lá de dentro. E a gente tem um post completo no blog, mostrando tudo sobre o restaurante, sobre a lojinha, sobre os anficars. Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês. Tá entrando um agora. Tá vendo? Fica cheio de gente aqui vendo. São os carros anfíbios. Eles entram na água. Lá nesse post no blog, tem falando tudo o que você precisa saber pra poder andar nesse carro. Quanto é, quanto tempo demora, onde você reserva. Tudo o que você precisa saber pra fazer esse passeio. E agora, vamos pro restaurante número 3, que inaugurou essa semana aqui em Disney Springs. O terceiro restaurante é o Morimoto Asia. Ele inaugurou essa semana que a gente tá gravando o vídeo. E ele é de um chefe super renomado. Tem esse restaurante em Chicago, em Nova York, em Miami, em várias outras cidades. E ele tá assim, sensação do momento. Você só pode entrar com reserva, não pode entrar sem reserva. E no site da Disney, eles ainda não estão fazendo reserva. Ou você tem que entrar no site do restaurante, ou ligar pro restaurante, pra poder garantir que você vai conseguir comer nele. Oferece comida japonesa. A gente viu muitos funcionários limpando os peixes. É muito legal. Tem uma parte que você pode sentar na frente do bar, onde eles estão fazendo a comida. A cozinha, ela é toda de vidro. Então, mesmo que você esteja comendo, você consegue ver o que eles estão fazendo lá dentro. É bem bacana, muito bonito. E toda essa fachada aqui de noite, ela fica iluminada, fica bem bonito. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí, é da obra. Tem muita coisa. Eu vou jogar as imagens pra vocês verem tudo que tem aí atrás desse tapume. Então, esse foi um vídeo mesclado, mostrando o que já tá aberto. Quais são as principais atrações que já estão abertas de Disney Springs. E mostrando também como tá o andamento das obras. Tem muita coisa atrás desses tapumes. E a gente vai falando aí conforme elas forem sendo inauguradas. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, curte o vídeo, compartilha com os amigos, assina o canal. E até o próximo. Tchau!